De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal e pela prévia eu já tinha comentado né Da cópia de Dona Hayley em relação a Selena Gomez mais uma nova campanha da Road na banheira E fãs já notaram a semelhança O som é inclusive igual, o som de sussurros de água da banheira Igualzinho o curta love story da Selena da diretora Petra Collins Aquele curta de terror sabe E Dona Hayley copiou totalmente Óbvio que a banheira da Dona Hayley é no deserto, não é? Cheia de sabão, mas a filmagem é idêntica No mesmo estilo de Selena Gomez, do curta de terror da Selena Gomez Mais uma cópia, obviamente, inclusive como fãs observaram Dona Hayley copia Selena Gomez porque ela sabe que irrita muito mais É óbvio né E ela querendo vender produtos da Road, ela faz a cópia de sua ídola Selena Gomez E mais uma vez pegando assim completamente a inspiração Não é nem mais ou menos a inspiração É completamente, inclusive, nas imagens coloridas a fotografia é idêntica à da Selena Gomez Cópia mesmo, aquela cor fosca, não é? Aquela mistura daquele verde da água Aquela água suja de sabão Olha, não tinha mais como Dona Hayley copiar Essa cópia foi perfeita Palmas pra Dona Hayley Bieber, né? A obcecada número 1, né? Deixe nos comentários a sua opinião Recomendo que ela assista os vídeos anteriores E não siga nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok Tchau Tchau